Enquanto que Nick Fury é relativamente jovem no UCM, pelo menos mais novo que o Steven Rogers, descongelado, nas HQs já se revelou que ele viveu o bastante para ter lutado a Segunda Grande Guerra, estreando em 1963 com o quadrinho Sargento Fury e o Comando Selvagem. E pouco tempo depois o personagem foi aproveitado para o mundo da espionagem nos quadrinhos e atuou como membro da SHIELD desde então. Entre outras justificativas, para tanto tempo de vida, se fala de que Nick Fury ter sido injetado com um composto chamado Fórmula do Infinito e isso ter lhe concedido a longevidade prolongada, que permitiu que esse veterano de guerra pudesse ser um dos maiores nomes da SHIELD na atualidade. Com o surgimento do universo Ultimato em meados dos anos 2000, Nick teve modificações visuais que o tornaram basicamente uma cópia idêntica de Samuel Jackson nos quadrinhos. Quando o agente do ator descobriu isso e organizou um processo contra a empresa, pelo uso não autorizado da imagem de Jackson, o próprio autor ajustou as coisas. Fez um acordo permitindo a Marvel usar sua aparência e ainda conseguiu o contrato para fazer mais nove filmes.